Uma casa na rua 17, na cidade de Timon, mais precisamente Cidade Nova, é metralhada. Um empresário, Silvanei, foi acusado pelo dono da casa de ser o responsável do mandado deste disparo contra a sua casa. O advogado dele está aqui. Até que ponto o seu constituinte tem culpa neste episódio? Primeiramente, boa tarde aos telespectadores. E eu queria dizer que, em momento algum, o meu constituinte tem participação em qualquer ato que tenha sido desferido contra a residência desse cidadão. O meu constituinte é empresário, mora em Timon há mais de 20 anos, é benquisto pela sociedade timonense, certo? E não tem rixa alguma, nem com nenhum habitante da cidade, muito menos com esse cidadão. Qual o motivo, portanto, dessa acusação com o seu constituinte? Olha, o motivo, ninguém até agora conseguiu descobrir. O problema é que esse cidadão, ele tem algumas implicâncias com o meu constituinte, certo? Por quê? Devido a algumas rixas que eles tiveram aí no passado, brigas aí, coisa de vizinho mesmo, mas aí já foi resolvido, inclusive já está tudo pacífico, judicialmente, entendeu? Nada mais, isso é muito tempo atrás e desde essa época que esse cidadão vem atribuindo esses fatos, imputando esses fatos ao meu constituinte. Ele disse que tinha acontecido uma discussão entre os dois, de repente a casa dele foi metralhada e depois que ele disse, olha, você vai ver o que vai acontecer. O que você tem a dizer? Meu constituinte, no dia, inclusive, no momento dos disparos, estava na central de flagrantes, prestando depoimento ao doutor Joelson, delegado da central, no dia, certo? Então não tinha nem como ele estar no lugar dos disparos e nem ter mandado, porque ele não estava tendo acesso a nenhum telefone no momento. Então ele nem mandou e nem fez? Nem mandou e nem fez. Então está aí o advogado trazendo a versão do seu constituinte, um empresário que é acusado de metralhar uma casa na rua 17, Cidade Nova, Timão, no Estado do Maranhão. Na lente, então na tela da TV Antena, 10.